Ahahahahahahah ha 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 ha. Com bela pro, nothing to do, faro. Ei, Ivone, para Ivone! Vamos Ivone, vamos. Vamos. Olha a situação do Ivone como tá aqui, tá vendo a situação do Ivone? Eu falei um carvão e um ano de compras mates, veja o carvão de R$ 5,99, tá muito barato.